O presídio de Vespasiano para presos provisórios na região metropolitana de Belo Horizonte tem uma ala exclusiva para homossexuais. Aqui, eles podem manter os hábitos e características próprias. O cabelo pode ser tingido e só é cortado se o preso quiser. A maquiagem também é liberada. E as unhas estão sempre bem feitas. Eles podem até mudar de nome. A minha particularidade, a minha opção sexual é mais respeitada. Por parte da direção, por parte dos agentes e por parte também dos presos. Os presos também podem viver com os companheiros na mesma cela. A medida ajuda a suportar a tensão habitual. É uma coisa boa. Foi muito bem planejado. A separação de alas no presídio de Vespasiano começou em 2012 por decisão da Secretaria de Estado de Defesa Social. O objetivo da iniciativa é garantir os direitos do público LGBT. Aqui, eles podem se expressar livremente, sem qualquer tipo de constrangimento. Isso é um trabalho que a gente faz para mesmo eles não perderem identidade e darem continuidade lá fora, se tornando um cidadão mais crítico, consciente da sua própria história. A gente vê que esse tratamento, não que seja melhor ou pior, mas é um trabalho diferenciado, a gente vai ter um retorno muito melhor do que a gente tinha no passado.